Bom, vamos terminar aqui o nosso shih tzu, ele já, eu já fiz com vocês aí o esboço, já fizemos esse tipo de pelagem colorida, né? Onde vai ser a mistura do preto e do marrom, agora eu fiquei de fazer aqui o focinho e a pelagem onde é branca, né? Então, vou fazer neste vídeo isso, se você gostar do nosso vídeo, então, inscreva-se no canal e venha aí desenhar com a gente. Olha só, vamos fazer, vou começar aqui pelo focinho, o focinho, ele é bem pretinho, aqui, ó, já fiz o lado de cá, comecei, né? Aqui tem mais do que fazer ainda, vai ficar aqui bem pretinho, ó. Aí, e se você, o que que fica interessante você fazer? Aquela história da canetinha, neste caso, você pode pegar até uma 05, ó, pra fazer essa divisãozinha aqui e aqui, que são os lugares onde fica mais, mais pretinho no focinho dele, ó. Aí, você passa o nanquim, porque aí você consegue que fique bem, bem escuro, tá? Sem ele, fica mais difícil, ó, aqui também, ó, a parte de cima bem escurinha, ele tem o focinho amassado, né? Então, é isso, pra ficar mais fácil pra você, ó, é uma 05 nanquim. Agora, você vem com o preto e termina, ó, o lápis preto, de preferência, se tiver a pontinha fina, vai ficar melhor. Aqui, ó, vamos passando aqui o preto. Só que aqui, neste meio, pra você não confundir, pegue o lápis cinza azulado e passa aqui, tá? Ó, essa aqui por dentro da narina. Agora, você vai continuar com o preto. Pra continuar, o preto aqui vai dar a luz, vai dar a sombra, o sombreado, aonde ele vai ficar mais natural. E aquela parte do cinza vai ser o brilho, tá? Você, porque não dá pra ser um brilho branco aqui. Vou mostrar pra você aqui, ó, na foto parece pouco, ó, mas você pode usar, mas o cachorrinho tem isso aqui assim, né? Ela fica bem pretinha. Pronto, fez aqui o botãozinho do nariz dele, agora a gente vai fazer essa pelagem branca e preta aqui, ó. Então, aqui você já vai com o preto, tá? Mas não dá pra ser o preto puro, você vai começar com o preto, que assim, ó, na parte próxima do nariz, que é mais escurinho. E depois você vai abrir. Deixa eu te mostrar, vou botar aqui a figura pra gente ver, né? É mais fácil, acho que vai ser melhor pra vocês seguirem. Ah lá, ó. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Ó, o movimento do lápis, assim, tá? Pra te ajudar. Marca toda onde a partezinha é preta dele. E agora você vem com o lápis cinza. Ó. Vai com o lápis cinza, não é o cinza azulado, cinza só. Porque é cinza pra não escurecer demais. E vai deixando os raminhos também, do pelinho, né? Vai deixando as partes aqui, ó. Aí você vai descer, que já vai dar quase que na boquinha dele. E pronto. Se você agora pode pegar o cinza azulado, pra dar mais um pouquinho. Porque o cinza azulado, ele é que dá aquela ideia de que o pelo é branquinho, branquinho azulado, misturado com preto, ó. Então, aqui nós vamos botar bem cinza azulado, ó. E nesse caso, não precisa nem de ficar seguindo muito a forma do pelo, porque ele é pra dar o nuance realmente, ó. Aqui, essa partezinha. E eu vou com o cinza azulado. Outra coisa, o cinza azulado, como eu tô fazendo com vocês a pelagem branca. Ó, aqui na cabecinha dele, essa parte aqui, ó. A gente vai fazer cinza azulado. E é formando os pelinhos, ó. Aqui assim. Agora, depois que você fizer o cinza azulado, você vem com o cinza mesmo. E nos lugares mais escuros, você abre com ele, ó. Aí vai dar mais a forma do desenho, assim, tá? Aqui, nesta parte aqui agora, que eu fiquei de fazer com vocês a pelagem, você vai usar, que aqui é onde é branco realmente, né? E vai ser aqui também, ó. Que você vai dando uma formazinha aqui também, tem alguns pelinhos, ó. Que vai dar o pelinho da carinha dele, ó. Porque senão fica essa placa branca, então. É o cinza. Aqui, ó. E um pouquinho de cinza azulado. Pra gente fazer aqui o focinho, ó. Separar essa pelinha aqui. Observe esse detalhe, ó. Tá vendo? Que ela não vai ser reta. Ela faz um movimento. Tá? E aqui, mais escurinho aqui. Ó. Deixa eu passar aqui. Mais escurinho aqui. Então, o cinza, ó. Com o cinza. Que é o branco. Então, você tem uma pele, um pelo branco aqui, que você não pode ficar escurecendo demais. Então, é a hora que você usa o cinza. O cinza escuro. O cinza azulado. Tá? Agora, eu vou aqui pra patinha com você. Tá? Vou pegar a patinha. Essa parte aqui, ó. Patinha. Essa parte toda aqui. Tá? Então, ó. Eu vou escurecendo um pouquinho. Tá? Ali, ó. Deixa eu pôr a patinha aqui. Vai ficar um pouquinho em cima da carinha dele, mas não tem problema. É ela que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Essa parte escurinha aqui. Cinza. Nós vamos misturar aqui o cinza e o canela. Tá? Vai ser os dois. Eu vou começando aqui, ó. Aqui por baixo, mais o cinza, ó. Pra dar essa parte aqui, que é a sombra dele. Tá? Sobre o chão. O chão branco. Eu posso até crescer aqui um pouquinho, ó. Aqui é o movimento circular, porque nós estamos fazendo o chão. Tá? Também. A sombra dele, do cachorrinho, no chão branco. Isso é bom que dá o volume. Agora, bem, movimento bem. Bem clarinho. Isso aqui, você pode até fazer com esfuminho e grafite, se quiser. Tá? Agora, nós vamos continuar com... Ó, você vai ver que o pelinho é cacheado. Então, você já procura fazer, ó, assim. Alguns cachinhos com cinza. Olha, onde for mais, ó, formando aqui os dedinhos. Aqui você vai fazendo alguns cachinhos. Observa o máximo possível que você puder fazer igual, é mais fácil. Ó, faz os cachinhos. Aqui vai ser escuro mesmo, porque aqui já é uma diferença de cima, onde, ó, aqui a cabecinha dele, corpinho. A diferença entre corpinho e cabeça. Vai estar mais escurinho, essa parte aqui. E agora, vem os bracinhos. E agora, você vai pegar o canela. Tá? O tom canela, ok. Tem que ver, às vezes, a gente... Tem que ver que o tom pequenininho, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Canela, vamos lá. E vamos, ó, trabalhar com canela, fazendo esses cachinhos. Porque você vê que é um pouco mais amarronzado aqui. Então, é nessa hora que a gente vai usar o canela. Um pouquinho mais aqui, ó. Em alguns lugares, a gente vai até mesmo com o movimento, ó, circular, que é só pra dar uma nuance, tá? Aqui é marrom. E vamos fazendo, ó. Dessa nuancezinha. Viu? É isso. E aí, você vai fazendo toda essa diferençazinha, onde você achar que precisa ficar mais escuro, pra você ir fazendo a patinha dele. Aqui, ó. É cabelinho só, só cabelo, então, luz e sombra. E o cabelinho aqui é mais fundo, então, eu vou fazer aqui, ó, esse movimento assim, pra deixar aqui mais escuro. E os cabelinhos aqui, ó. Então, vamos fazer aqui mais escuro. É uma confusão de cabelinho, né? Nada é muito definido, na verdade. É só mesmo, ó. É só mesmo, os pelinhos. Não fica nada muito definido, não tem como. É pelinho e pronto. E aí, a gente vai pra cá. Ó. Mesma coisa, pelinhos, tá? Agora, eu ainda vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Aqui você pode atingir mais. Eu vou mostrar um pouquinho com vocês ainda, como é que a gente... Isso aqui, gente, tudo isso você vai trabalhando. Eu tô mostrando só como você usa o lápis, que lápis, posição que você põe o lápis pra poder fazer o desenho, tá? Agora, você vai fazendo cada vez melhor aí na sua casa. Eu gosto sempre de avisar isso, porque se uma pessoa fala assim, poxa, mas é só isso? A gente já terminou? É que tem mais. Você vai fazendo. Se eu for fazer aqui um trabalho desse, leva horas. E como a minha proposta aqui é fazer com que vocês desenhem cada vez mais, então, a gente segue. Eu faço, eu explico como você agora faz em casa. Se você quiser, pode mandar pra mim pelo e-mail alguma coisa, algum desenho que você fez, pra gente ajudar aqui. Se quiser me ajuda, se quiser que eu veja, veja o que você pode melhorar, enfim. Tá? Fique à vontade. Temos um e-mail no canal que você pode mandar. Ó. Agora, eu vou fazer essa partezinha aqui com vocês. É dar uma base do canela, tá? Aqui tá o canela, ó. Eu dei uma base com ele. Assim, não precisa de ter movimento circular. Depois que você deu a base, aí agora você vai trabalhar com o marrom e o canela, ó. Aí sim, você vai fazer esse sentido aqui, pra você encontrar o que sentido realmente ele está, tá? O pelinho, ó. Tem lugares mais escuros e mais claros. Então, nesses mais escuros, você vai aqui com o marrom. Então, já fazendo isso, ó, o movimento, ó, tá? É muito importante no desenho o movimento que você faz com o lápis, tá? Isso é muito importante. Aí você vai aqui, escurecendo os lugares mais escuros. Aqui tem uma outra manchinha, ó. Uma manchinha aqui, mais escura, então eu vou nela. Ela vai descer até aqui. Tá? E aí, depois disso, eu volto aqui com o marrom. Com o canela, desculpa. E vou trabalhar com o canela, ó. Seguindo a mesma linha. O canela foi base e agora ele vai com mais força aqui por cima, pra poder dar a ideia realmente da pelagem, tá? Se não, gente, não dá. Então, desenho de cachorro, desenho de bicho, o pelinho dele, a forma que você vai seguir, vai ser muito importante. Aqui você vai colorir todo desse jeito, tá bom? Todo assim. Vamos aqui, de novo, a pelinzinha aqui que eu tava falando com vocês. Aqui, a clara, ela é muito branquinha, ó. Então, eu vou colocar nela. Vou puxar aqui um pouquinho desse branquinho dele, pra dar essa quebrazinha aqui. Né, ó. Posso ir com o movimento circular bem leve, tá? Ó. Aqui. Pra dar esse movimento do pé. O movimento do pé, parece que não, ó. Mas essa posição que ele vai fazer assim, ela vai definir a partir da forma e de como você vai passar o seu lápis. Tá? E isso é desenhar com lápis de cor. Tá? Ó. Olha que bonitinho aqui esses cabelinhos que fazem assim, ó, com prazeres aqui. Ó. Cabelinho que faz assim, o movimentozinho deles é muito legal, ó. E aqui, outros. Aqui já quase desaparece o branco junto com o resto, com o branco do papel. E é isso mesmo, você não tem que definir, entendeu? Não aparece, não aparece. A gente, aqui a gente só fala a verdade. A gente não inventa. Então, ó. Né? E de novo, vamos aqui com o marrom. Ó, partes escuras, marrom. Observa o movimento do pelo, ó. Partas escuras, ó. Vai marrom. Pronto. É isso nele todo. Aqui tem que fazer bem mais, mas eu já mostrei pra vocês como fazer. Então, acho que não precisa ficar fazendo tudo. Vou deixar um pouquinho mais aqui só de, de, desse tom canela. Chegar aqui um pouquinho mais com canela pra definir um pouquinho melhor. Mas isso vocês ainda tem que definir mais em casa. Pronto. Agora, eu vou dar só alguns toquezinhos aqui que são bastante importantes, tá? Só pra mostrar pra vocês que é o que eu sempre, o rabinho, a mesma coisa. Foi com canela, com branco, com o cinza aqui, ó. Além disso, eu passei o branco e depois o cinza, tá? E em todos os lugares, eu fui também com o cinza azulado. Aqui, por exemplo, ó. Ó, se eu não for com o cinza azulado, pelo menos um pouquinho, não vai ficar legal, tá? Então, o cinza azulado vai servir pra determinar o restante, definir ainda mais o que eu preciso, ó. Senão, vai ficar parecendo que o cachorrinho sumiu. Um pedaço apareceu depois. Então, você vai chegar aqui. Agora, o outro ponto importante é que aqui, ó, aonde você tem, eu sempre venho com essa canetinha. Mas antes, ainda quero passar mais um pouquinho, ó. Passar mais um pouquinho de cinza aqui, né? Pôr o cinza escuro. E agora, você pode dar aqueles toquezinhos que a gente sempre dá com a canetinha, ó. Uns cabelinhos que caem, opa, esse aqui caiu até demais, né? Ó, cabelinhos que caem aqui assim em cima do... Deixa eu tirar, ó, antes que seca, a gente caiu demais, a gente tira, ó. E posso dar umas canetinhas aqui. Porque, até ela secar, dá pra tirar. Depois não tira mais, fica mais difícil, né? Depois, só vou se esfregando, ela ainda sai. Ó, quer dizer, aumentar o brilho de algum... Alguns pedacinhos. Podacinhos, nele todo, eu posso aumentar o brilho. Então, com esse... Com a canetinha, tá? Se me interessar. Se não, só o que eu fiz com lápis de couro até agora, já tá interessante. Mas se quiser, é isso aqui. Tá? Então, esse é o nosso cachorrinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam bastante desenho em casa. Que trabalhem muito. Que façam coisas bem bonitas, tá? E, quando puderem, mandem também. Aqui, como eu disse, mandem aí pelo e-mail pra gente ver. Quem sabe, um dia a gente poderia fazer até um vídeo mostrando os desenhos que vocês já fizeram aqui, seguindo o canal. Vai ser um prazer, eu vou adorar fazer isso, se vocês quiserem, tá? Então, mandem aí pelo e-mail os desenhos de vocês. E até o próximo vídeo, tá? Aqui, continua isso aqui, ó. Como eu tô fazendo, até o cachorrinho ficar pronto, tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Vou parar esse por aqui. E a próxima semana. E lembrem-se que todos os que pedem, é, ah, faz esse ou aquele animal, eu posso até demorar um pouco. Como o shih tzu aqui, eu quero pedir, desculpa, minha amiga, que a gente, eu não sei, a inscrita aí que pediu, né, pra fazer. A gente demora um pouco, que seja, mas ele vai sempre sair, tá? Então, até o próximo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.